Goiás decreta a prisão preventiva do médium João de Deus, acusado de abuso sexual por mais de 300 mulheres. 11 pessoas são presas no Rio de Janeiro pelo desvio de 15 milhões de reais da saúde pública. O Ministério da Saúde prorroga o prazo para os brasileiros inscritos no programa Mais Médicos se apresentarem para o trabalho. O presidente Michel Temer assina decreto de extradição de Cesare Batiste. A defesa diz que desconhece o paradeiro do ex-ativista condenado na Itália por terrorismo. Menina imigrante de 7 anos morre de desidratação após ser detida pelo governo dos Estados Unidos. Passageiros sofrem com atrasos em quase 300 voos nos aeroportos de São Paulo. A marinha lança ao mar o submarino Riachuelo, o primeiro de uma série fabricada no Brasil. Equipe Brasileira de Natação conquista a medalha de ouro em Mundial disputado na China. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um homem de 27 anos confessou o assassinato de duas enfermeiras em Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Ele disse à polícia que era amigo de uma das vítimas e teve um surto psicótico depois de usar cocaína. Resuém flagrante. Os corpos. A polícia de Campinas, no interior paulista, encontrou munição e carregadores na casa do homem que executou cinco fiéis na catedral da cidade. Três dias depois do ataque, os fiéis tentam voltar à rotina. E nossa reportagem voltou à igreja nesta sexta-feira com um dos sobreviventes do massacre. Há exatos nove meses, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos no Rio de Janeiro. Até agora, o crime não foi solucionado. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, Marielle foi assassinada porque poderia atrapalhar negócios ilegais de milicianos que controlam áreas na zona oeste do Rio. Ex-secretários e ex-servidores da Prefeitura de Belém são suspeitos de envolvimento em um esquema que desviou mais de 400 milhões de reais do município. A força-tarefa que investiga este caso cumpriu mandados de busca e apreensão hoje. A defesa do ex-prefeito Dúcio Mar Costa informou que o cliente dele não é alvo da segunda fase da operação. A empreiteira Andrade Gutierrez afirma que continua colaborando com as investigações dentro do acordo de leriência firmado com o Ministério Público Federal. Veja a seguir. O presidente Temer assina decreto de extradição do italiano Cesare Battisti. A cantora Shakira é acusada de sonegação fiscal na Espanha. E nós voltamos já já. A Justiça de Goiás decretou hoje a prisão preventiva de João de Deus. 305 mulheres acusam o médium de abusos sexuais durante os atendimentos em Abadiânia, no interior de Goiás. O Ministério Público já ouviu vítimas de seis países. Bolívia, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Bélgica e Austrália. O advogado Alberto Toron disse que João de Deus irá se entregar e que ele, advogado, entrará com o pedido de habeas corpus. E vamos a outras notícias pelo Brasil. 11 pessoas foram presas e acusadas de desviar 15 milhões de reais da rede pública de saúde no Rio de Janeiro. Os agentes chegaram a... A Cruz Vermelha informou que mudou a gestão há um ano e que tem tomado providências para acabar com as práticas ilegais na instituição. O presidente Michel Temer decidiu extraditar Cesare Battisti. A decisão veio um dia após o Supremo Tribunal Federal mandar prender o italiano, que agora é considerado foragido da justiça. A defesa diz que desconhece o paradeiro do ex-ativista condenado à prisão perpétua na Itália. O ex-presidente Lula tornou-se réu em mais um processo do Ministério Público Federal. Ele vai responder por lavagem de dinheiro por ter recebido um milhão de reais do grupo brasileiro ARG em forma de doação ao Instituto Lula. O pagamento teria sido feito depois que o ex-presidente influenciou decisões do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, na ampliação dos negócios da empresa no país africano. A defesa de Lula disse que esse é mais um passo da perseguição contra o ex-presidente para impedir sua atuação na política e que a doação foi ao Instituto Lula e não à pessoa do ex-presidente. A Marinha lançou hoje ao mar o Riachuelo, o primeiro dos cinco submarinos brasileiros que deverão ser construídos até 2029. A cerimônia foi acompanhada pelo presidente Michel Temer e pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Mais de um milhão de pessoas são esperadas para a posse de Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro. Um convidado muito aguardado já avisou que não vem. É o presidente americano Donald Trump. 80%... O fim de semana começa com tempo instável e pancadas sobre a maior parte do país. No Rio Grande do Sul, o sábado será nublado e com chuva por causa da passagem de uma frente fria. Hoje, ventos de mais de 80 km por hora danificaram parte do estádio em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Na vizinha São Leopoldo, árvores e postes foram derrubados e placas de publicidade despencaram. O temporal também destelhou prédios em Teutônia, no interior gaúcho. Amanhã, pode chover forte e até cair granizo em Goiás, devido à formação de uma área de baixa pressão. O dia começa com mínima de 24 graus em Florianópolis e 23 em Belém. Em Curitiba, pancadas de chuva e calor e máxima de 33 graus. Em Maceió, chove de forma isolada e os termômetros chegam a 29. Em Campo Grande, faz calor de 33 graus. Na capital paulista, o fim de semana será de calor e tempo abafado, máxima de 33 graus. No domingo, as pancadas e o calor continuam, máxima na casa dos 32. A próxima semana começa sem mudanças, ainda com possibilidade de chuva e temperatura passando dos 30 graus. A Justiça da Colômbia multou a Odebrecht em quase um bilhão de reais e proibiu o governo do país de fechar novos negócios com a empresa brasileira. A construtora foi condenada por pagar propina para agentes públicos colombianos em troca de contratos. E vamos a outras notícias pelo mundo. Os professores federais dos Estados Unidos investigam se houve desvio de parte do dinheiro doado para a cerimônia de posse do presidente Donald Trump. A suspeita é de que uma quantia equivalente a 160 milhões de reais teria sido repassada em troca de favores políticos. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos. Veja no próximo bloco, prorrogado o prazo para profissionais se apresentarem ao programa Mais Médicos. E os produtos para a ceia de Natal que estão mais em conta este ano. O Ministério da Saúde prorrogou até terça-feira o prazo para que profissionais brasileiros inscritos no programa Mais Médicos se apresentem para trabalhar. Pois é, hoje seria o último dia, mas 30% dos aprovados ainda não chegaram até os municípios. Um bonde saiu dos trilhos agora há pouco em Lisboa, deixando pelo menos 28 feridos. O acidente foi no tradicional bairro da... Uma criança de 7 anos morreu de desidratação enquanto estava sob a custódia do Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Reportagem de Cleide Klock. A natação brasileira conquistou a medalha de ouro no revezamento 4 por 200 metros nado livre no Mundial de Piscina Curta, na China. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.